Nossa, tá meio tarde, tomei aquele café da manhã reforçado também, né? Janta eu não vou adiantar não, mas café da manhã é o almoço agora Você está perto das portas do Labyrinth Dentro dessas paredes, a Lady da Justiça vai presidir Ela vai pesquisar sua mente em uma mão, seu coração em outra Dá uma olhada lá, porque tem o cara que faz chefe dentro e tem o cara que faz o Guernácio Achei o Guernácio por causa do... você não erra, né? Guernácio por causa do Guernácio por causa do Guernácio Mano, meu PC tá lento Ah, meu PC não tá muito bom não, mas tô com Chrome também, né? Eu gosto de ficar ouvindo RPG, mano, quando eu tô jogando também Tá ligado o RPG de mesa? Nunca jogo assim O RPG de mesa é uma da hora, vira e mexe e nós joga Ano passado nós jogamos de Pokémon, RPG de Pokémon Muito da hora É falado, né? Tudo é RPG de papel, tá ligado? Aí o mestre narra e o jogador vai fazendo as ações Ai, eu acho que ela tá ligada Quero ver, enfim, a míra do Guernácio Que garotas? Que garotas? É um jogador, né? Um jogador, né? Um jogador? É um jogador. Resolva! Você foi nascido por isso! O tempo não está perdido! Na próxima não entra não, porque é pior para mim também! Você fica mais forte? Não, porque eu não sei onde ele vai atacar os escoopos! Ah, tá, tá, tá! Mas eu estou sozinho, dá para saber! Aqui! O primeiro é fácil ir mais, né? É, com 1.000 de DPS já dá para fazer! Seu DPS não vai dar para calcular aqui no patch, porque é pós, né? O seu primeiro hit é um dano, mas o que conta mais é o segundo! As bolinhas! Aham! Se tem lugar que me fala! Aham! Se eu já vou até olhar aqui, coloquei a ascendência! Com a deus! Que ambição! Um empire deve ser construído para acelerar qualquer estômago! Aqui eu sou tão pica que eu uso duas unhas, velho! Escudo é o caralho! Escudo é o caralho! É, mano! Eu fui usar escudo para fazer T10, mano! T10 em diante! Ah, escudo tem que usar para ter vida! Ah, e armadura! Aquele escudo lá que eu tenho, é 1.200 de armadura, sabe? Não, mas mesmo assim, não conta nada, velho! Porque 1.200 não é nada! Eu tenho 20k aí, é pouco! Ai, que demora! Fui abrir o Chrome, agora que vai demorar mais! Pronto, ele foi! Sim, mano! Em todo caso, é só você apertar o número menos no numpad aí, E aí, ele vai para longe, ele tem que dar uma pinteira! Vai para longe, ele tem que dar uma pinteira! Ai, eu pulei ali! É que eu tinha aberto a porta pra você! Não! Não, né, ele foi embora! Se guerra aí! Pois então o tempo! Nem sur a porta irem aquilo que virou uma hora só da mão para lá perto! Já não tinha como uma pinteira, entendeu? Agora a Edwards, né, gente vaipackando que aroughou umaility que sai. Pronto asna! E aí, gente já passa por aquela maga já! Tc menos 540 saída! E aí atualizou a software em afterlife de escape! Que uma pessoa sobre a mesma! É por causa dessas armadilhas, deu três vezes mais grande, até a minha outra, a gente tem que fazer. Armadilha não, minha gente. Era pra mim ter pego pelo menos poção de dano, mas esqueci. Terminato da minha vida. Ó, a ascendência parece que é juggernaut, mano. Ou cocker. Não, é juggernaut. Só que não fala por onde começar, cara. Naquela trilha. Vixe, você vai ter que dar uma olhada pra mim, que aqui eu não tô sabendo não. Meu Deus. Tomei um dano, não sei nem de onde. Faz pra cair tudo. Caralho, tá foda, viu? Sua destinação é mais perigosa do que a jornada, Ascendant. Ó, tá bom. Tchauzinho. Antes do seu emperador, você é orgulhoso. Antes da deus de justiça, você é orgulhoso. Receita nossas bênçãos. Embrace nossos dons. e cresce, ascendente. Porque esse é o final que todos merecemos. É juggernaut. Procura pegar o bagulho de acurace aí, ó. Mais mil acurace. Ah, tá. Porque esse daí eu sei que você vai precisar. O que divide o conquistador dos conquistados? Perseverance. Pô, te amandei aqui de mil de acurace. Isso daí provavelmente aumentou teu dano também bastante. Tchau, Deus. Tchau. Um... Um... Baah. ��au. Um... Um... Obrigado.